E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um game pra vocês E do vídeo de hoje a gente vai jogar mais um Natural Disasters Isso aí galera E então logo logo terá Free Fire e Block Strike aqui no canal Então se preparem e fiquem ligadinhos Se você não é inscrito, se inscreva Deixe aquele like bem legal galera Curte, comenta e se inscreva E hoje eu tô com alguns amiguinhos aqui Que é o Alfredon O Karno Scrap O Dolchise E o Jorlan E o Forever Lex Eu conheço eles, eles estudam comigo Tá galera, esses daí E eu acabei chamando eles Pelo chat pra entrar aqui comigo A gente só não fez chamada de vídeo A gente só não fez chamada Eu não fiz pra colocar Não coloquei a voz deles aqui Porque não dei de ideia Eu penso assim Aquele menino ali Tinha um menino bem aqui Olha lá, ele tá voando Tem um menino de balão Que ele tá com a skin de bacon Se ele gastou 80 Robux Nesse balão Por que ele não gastou 80 Robux Comprando roupas novas pra ele Galera, é isso que eu penso Mas vai comentando Compartilha com seus amigos Pra ajudar Comenta aí se o YouTube Tiver ruim Tiver ruim Não tiver mandando notificações Pra vocês Dos vídeos que a gente grava aqui Mas Logo logo Se ele não tiver mandando A gente dá um jeito aí Né E dele mandar A gente Dá um A gente vê O que a gente faz Se tiver O único modo de vocês receberem É ficarem ligadinhos no canal Pra sempre E ir, né Ficar todo dia Dar uma olhada ali Porque todo dia Tem vídeo novo Forte e indestrutível Agora estamos no mapa indestrutível Que provavelmente Se cair fogo Ele se destrói Tá bom Deixa eu ver Se eu consigo subir por aqui Eu tô com medo de subir E ser fogo Mas eu também tô com medo De descer E ser Tsunami Eu vou subir Abelha Au Fui atropelado Gente Eu fui atropelado Que horror Olha de novo Tá Eu vou subir aqui Porque Eu quero ver de camarote Se o desastre For de tsunami Aquele povinho ali Que subiu ali em cima Tudo morrer Porque com certeza Vai cair aquela grade Ah não E eu caí Da lá de cima Chuva de meteoros Fica embaixo de algo Vai todo mundo ficar aqui Mano Praticamente Tá bom Nossa senhora Explodiu o caminhão Nossa Ui Menino Cuidado Tá Eu vou começar a andar Pelo mar Porque aqui não tem lugar Pra ficar embaixo Ali ó Ali já tá caindo Já quebrou o teto De cima Então O meu dever aqui É andar Eu vou tentar subir aqui Nossa parou de cair um pouco De meteoro O menino morreu Na minha frente Vocês viram isso? Que horror Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sobe Vamos subir Subi do lado errado Vamos descer Vamos ir pra esse lado aqui Deixa eu pular primeiro Não menino Não dá pra esse lado Não menino Nossa Foi perto de Nossa Caiu bem aqui Mas eu sobrevivi Acho que esse desastre Foi fácil Acho que A maioria das pessoas Sobreviveu É Pra mim Eu acho que A maioria das pessoas É E eu fiquei em primeiro Olha Foi o que sobrevive mais Bem Entre todos vocês Os outros Perdeu mais vida Do que eu Então Se isso significa Ganhei 23 pontos Uma coisa que eu não sei No Roblox É pra que servem Esses pontos Eles te dão Alguma coisa No final Nossa Olha esse menino Meu Jesus O que que se passa Na cabeça desse cara Na hora de fazer A skin dele Ah Foguete Eu não gosto Do mapa do foguete O foguete é injusto Vocês devem perceber Que em todos os mapas Meus eu falo Que eu acho O foguete injusto Nossa Derrubaram um pedaço Do foguete Lá de cima E morreu uma menina Ali Olha A Oliver Eita Alguém morreu Tá Eu já vou me preparar aqui E vou subindo Tá bom Dá licença Moças Oh Eu pedi licença É quark de terremoto Corre Corre Que vai cair tudo Pula 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 Que é terremoto Gente O ruim do pular No terremoto É que você pula pra frente Ele te balança pra trás Nossa Coitado de quem tá no foguete Nossa Eu tô debaixo do foguete Mano O prédio então Eu só quero imaginar O que vai acontecer com ele Nossa 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 Eu voei Galera Eu só voei O que? Morri Galera Eu morri Ressuscitei Agora É Esse foi um desastre Que eu não consegui sobreviver Como vocês podem perceber E também morri What the fuck Vocês viram aquilo? Tô jogando tudo pro mar Gente Vai ser poucos Os que sobreviverem Eu acho Ou não Uhul Da reboladinha Da reboladinha Da reboladinha Da reboladinha E morreu Nossa Tem gente viva Naquilo ainda Se tiver É cinco pessoas Como é que alguém Sobrevive Aquilo? Uou Sobreviveu Mais gente Do que eu esperava Mais ou menos Foi injusto Pra mim Sabe O mapa me bugou Eu tava num terremoto Você já viu um terremoto Que suga pessoas Para o céu? Me diz Quem já viu um terremoto Que suga pessoas Para o céu? Não gostei Não Não Alguém comprou Máquina de desastre Gente Vai ter multidisasters Alguma hora Vai deixar Pra ter multidisasters Espero que não seja agora É agora Quatro desastres De uma vez Mano Que raiva Tá Então eu vou subir Naquela torre Mais alto que eu puder O Durecer Fogo Tsunami Enchente e Tornado Ao mesmo tempo Já que são quatro Daí ninguém sobrevive Tenho certeza Sobreviveu Só quem tem esses balãozinhos Aí Mas bem que se encostar No Tsunami Mas o Tsunami passa O Tornado Fica um tempinho Tá O Jack Tá aqui na minha frente Dá um Big Pull Tá Eu acho que é Tornado Um deles Eu tenho certeza Quase Que vai ser Tornado Chuva de Meteoros Tá Tem Meteoro Daqui a pouco Vai mostrar o próximo Chuva de Meteoro Você tem que ficar longe Do Teto Só que Tem um pequeno problema Se dá uma Se Vulcão E Erupção Tá Por enquanto Chuva de Meteoros E Vulcão E Erupções Vulcãs 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 Não 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 Como que eu morri Como que eu morri Mas galera O vídeo de hoje foi isso Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Falou Tornado Tornado